Bom dia galera, é, hoje eu tô começando esse vídeo de uma maneira diferente, acabei de acordar Ah, estamos aqui naquele apartamento, minha casa nova que eu falei pra vocês que eu aluguei Minha namorada já acordou antes de mim, inclusive, ela que me acordou e falou pra eu começar a gravar E hoje eu vou gravar um vídeo que inclusive foi ideia de um aí de vocês que me mandou lá no Instagram Que é esse que tá aparecendo aí pra vocês, inclusive, ó, esse meu Instagram Um de vocês aí me mandou lá essa ideia falando pra eu comer apenas comidas veganas por um dia Basicamente eu vou virar vegano por 24 horas Pra quem não sabe, vegano é diferente de vegetariano, tem muita gente que confunde Eu não sou especialista, não sou vegano, então eu não sei explicar direito, nem é meu lugar de fala Mas se eu não me engano, inclusive me corrijam se eu estiver errado, vegano não come nada de origem animal Leite, ovo, carne, principalmente carne, né, diferente de vegetariano que apenas não come carne Mas come ovo, come queijo Então basicamente hoje eu vou comer apenas comidas veganas Eu não posso tomar leite, eu não posso comer nada com queijo Ovo não posso comer porque é de origem animal Então nada disso, carne principalmente Eu particularmente tô com a mente aberta Porque não é ruim igual muitas pessoas pensam Eu já provei algumas coisas veganas e assim, foram extremamente gostosas Claro que tem outras coisas que eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não consigo gostar Prefiro o que eu como normal Mas tem muita coisa que eu me surpreendi já Mas eu comi muito pouco de coisas veganas E hoje eu vou só comer coisa que eu nunca comi Hoje vai ser praticamente totalmente tudo vegano Vamos lá começar esse vídeo Eu vou fazer um café da manhã Você vai me acompanhar, amor? Ou você vai comer comida normal mesmo? Eu vou comer comida normal Deixa eu mostrar pra vocês o que tá de manhã, né Tá parecendo que tá de noite aqui, com a janela toda fechada Não sei porque a gente fica com a janela Aqui ó, tá vendo? Já amanheceu Vamos lá preparar o meu café da manhã, né Porque eu já comprei até as coisas Tá, a primeira coisa que eu vou tomar aqui no café da manhã Vai ser um milkshake vegano, entendeu? É, aqui tem coisas que eu amo, né Tem morango congelado, tá Que é pra bater Temos aqui banana e temos aqui leite de amêndoas Entendeu? Esse é um leite vegano Vamos lá Eu vou colocar tudo aqui no liquidificador Vamos jogar aqui o morango Beleza Agora a gente joga banana Eu já preparei tudo aqui pra vocês Pra deixar tudo mais fácil de gravar E agora a gente joga o leite, né Joga o leite assim e tal Como se fosse fazer um milkshake normal, né Só que vegano Enfim, galera Eu vou preparar esse milkshake aqui E aí quando ele estiver totalmente pronto Eu volto com vocês pra gente experimentar Como é que é esse negócio aqui Beleza, galera Aqui ó Tá aqui, pronto Agora eu tô curioso Vamos lá no quarto Vamos tomar lá perto da minha namorada Pra ela também dar uma opinião dela Amor, olha isso aqui O que que é isso? Isso é vitamina vegana Vou te falar os ingredientes, ó Temos morango Banana E leite de amêndoas Nunca tomei na minha vida É um leite que não é da vaca Entendeu? É um leite diferenciado É um leite que não vem É lógico Na verdade eu não sei Quem for vegano aí me fala O que que é leite de amêndoas É leite de amêndoas mesmo, né? Enfim, eu acho que a gente tá falando muito bobagem, amor Vamos só experimentar mesmo, ó Eu vou tomar um pouquinho Vou te dar um pouquinho pra você provar também, tá? Ai, não sei Vamos lá, ó Três, dois, um e Meu Deus É bom? É muito bom Sério? Juro, é extremamente bom Vê, eu vou começar a tomar isso Todo café da manhã meu Ele é muito gostoso Não, vai, experimenta Você vai gostar, você vai gostar Vai Coragem, vai Era que eu dou crise de risco Desaragador Mente aberta, meu amor Mente aberta Você tem que abrir a mente pra coisas novas Tem um gosto de quê? Não, tem gosto do que tem aí Morango, banana Vai Vai Viu? É tipo vitamina É vitamina, exatamente Só que é uma vitamina vegana Não tem nada de origem animal nessa vitamina Ah, é gostosa? É muito boa Mano, sério Vitamina vegana Aprovada Isso é o meu café da manhã, né? Vitamina de várias frutas Duas, na verdade Mas aí tem algumas vitaminas que eu preciso aqui E eu já começo amanhã totalmente bem Quando chegar na hora do almoço Eu volto com vocês com o meu almoço vegano Sério Vocês não tem noção do que vai ter pra mim Beleza, galera Seguinte Já tá na hora do almoço A galera que já comeu Todo mundo já almoçou Eu tive que passar a vontade Vendo eles comerem as coisas que eu já gosto Tipo assim, carne e tudo mais Mas eu resisti Porque hoje eu só tô comendo coisas veganas Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Qual vai ser o meu almoço Olha só, galera Aqui tá todos os ingredientes Porque hoje eu vou fazer aqui um sanduíche De grão de bico Vegano, entendeu? Nada aqui é de origem animal Esse é o hambúrguer que eu vou colocar no meu sanduíche Olha só Olha isso Parece muito hambúrguer de verdade Tipo assim, não de carne Parece aqueles hambúrgueres de frango Mas não é Isso aqui é hambúrguer de grão de bico Entendeu? Zero por cento de origem animal Então a gente pega aqui o nosso pão Vamos separar aqui o nosso pão Vamos colocar aqui o nosso hambúrguer Vamos colocar aqui umas rodelinhas de tomate Assim, do jeito que eu gosto A gente joga aqui uma cebolinha Assim, ó Que eu gosto também Uma cebola encrostada no meu hambúrguer E agora um tomatinho Sabe, jogado assim por cima Fecha aqui, ó E prontinho Temos aqui o nosso hambúrguer de grão de bico vegano É um hambúrguer vegano feito com hambúrguer de grão de bico Não é carne de verdade Vamos lá provar Eu vou chamar minha namorada pra provar comigo Vamos lá Então vamos lá, amor Toma Pode experimentar Esse aqui eu tô nervosa Posso pôr aqui um pratinho embaixo? Pode, vai Ahn... Ó, bem O hambúrguer Esse é o hambúrguer E aí, o que você achou? Não é hambúrguer, é de carne, né? Mas... Você gostou? É gostoso Tipo, é totalmente diferente Parece frango Parece frango? Uhum Real? Uhum Pera, deixa eu experimentar É até gostoso Deixa eu experimentar Não, até comer de novo Ó, vai ficar com ele Não, eu tenho que comer, amor Eu tenho que comer porque o desafio Eu tenho que comer coisas veganas Vamos lá Então agora é minha vez Ela comeu aqui Vamos lá Lembrando que a gente tá almoçando, gente Já é tipo 3, quase 4 horas da tarde, tá? Então, a gente demorou Pro almoço deles ficarem prontos E eu tinha que esperar eles almoçarem Pra eu poder almoçar Vamos lá Minha vez de comer esse hambúrguer vegano 3, 2, 1 e... Hum 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 Não é ruim não É bom Parece frango É muito bom, sério Mas como eu comei isso antes Eu acho que eu prefiro o de carne normal Mas esse não é ruim, galera Sério Experimentem aí na casa de vocês Amor de grão de bico Hum É muito bom Ai, galera A gente já almoçou já tem um tempo Então agora chegou a hora do lanche A galera aqui tava comendo chips, né? Tava comendo batatinhas Porém, hoje eu sou vegano Hoje eu tô assumindo o papel de vegano Então eu só posso comer coisas veganas Eu não sei o que essa batata leva Pode até ser que ela não leve nada de origem animal Mas como eu não sei Não tenho certeza Eu vou mostrar o que eu preparei pra vocês Quer dizer, pra mim, né? Beleza, galera, ó Tenho aqui um lanchinho vegano Que é o que eu vou comer agora, entendeu? Todo mundo já tava comendo as batatinhas ali Mandei todo mundo agora ir pro quarto Porque agora chegou a hora do lanchinho vegano Isso aqui é nada mais, nada menos do que Wrap de banana com manteiga de nuts É como se fosse uma manteiga de amêndoas É uma delícia Eu já experimentei um pouquinho, eu confesso Não aguentei Mas vamos ver se esse lanchinho vegano aqui vai ser bom Eu achei esses lanches todos na internet, tá, galera? Então a gente pesquisou aí uns lanches veganos gostosos e tudo mais E tô trazendo aqui pra vocês Então vamos lá Mente aberta Mente aberta, ó Então a gente vai pegar essa manteiga Vai dar uma passada aqui no wrap Vai pegar aqui a banana Enrolar Cortar e tudo mais Fazer tudo bonitinho Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como é que foi o resultado Galera É o seguinte Não deu muito certo Infelizmente não saiu do jeito que eu planejei Olha só como é que ficou Meu wrap de banana com manteiga de nuts Olha isso Corriu, velho Corriu Mas deve estar gostoso Esse aqui, pra falar a verdade Eu não vou nem chamar a Natália pra provar comigo Porque eu tô até com vergonha do que eu fiz, entendeu? Provavelmente, quem sabe fazer isso aqui deve estar rindo na minha cara, gente Mas calma, tá? Eu vou pegar o jeito Eu vou pegar essa manteiguinha aqui, ó Que sobrou bastante E vou dar uma incrementada Vou jogar um pouquinho a mais aqui, ó Porque às vezes fica até mais gostoso, né? Porque ficou horroroso, né? Então pelo menos cobre esse erro meu Então vamos lá Vamos experimentar, hein? É basicamente isso aqui, ó Vamos experimentar esse negócio aqui Um, dois, três e... Eu não sou muito chegado em banana Então acho que esse tá sendo um problema pra mim Porque o maior gosto que eu tô sentindo aqui é o da banana Era pra eu estar sentindo o gosto da manteiga Era pra eu estar sentindo o gosto do wrap Mas eu tô sentindo o gosto de banana praticamente Parece que banana rouba o gosto de tudo Mas eu juro que não tá ruim Eu vou jogar mais um pouquinho de negócio nesse aqui, ó Como lanchinho da tarde Confesso que isso aqui tá bem gostoso, viu? Vou comer porque... Meu Deus, ele tá soltando todo, viu? Tô conseguindo pegar esse negócio Hum... Hum... Não, tá muito bom Sério É, galera Aprovado Essa manteiga é uma delícia Vocês não tem noção Agora vamos esperar a janta Porque a janta, eu acho que eu preparei o melhor prato de todos Preparem seus corações Bora voltar quando for a hora da janta Galera, é o seguinte Tá na hora da janta Podem perceber aqui, ó Que já tá de noite Entendeu? Aqui na janela Todo mundo aqui já A gente já deitou o sofá Fizemos sofá cama e tudo mais Chegou a hora de jantar E dessa vez vai ser um pouco diferente Por quê? Essa janta que eu fiz É uma janta vegana Porém, todo mundo vai comer comigo dessa vez Todo mundo vai comer comigo E essa vez vocês vão experimentar comigo Isabela Você vai ter que comer comigo também Vai todo mundo comer comigo Vocês estão preparados pra experimentar? Pode Vai ser gostoso Pode ficar tranquilo que eu sei fazer o negócio Calma Vamos lá, ó Eu já coloquei tudo que eu preciso aqui Temos aqui o abacate Temos aqui tomate E aqui pimentão e cebola Vou fazer aqui agora o alimento maravilhoso Que inclusive eu tenho certeza que você aí de casa vai ficar louco pra experimentar Tá? Sério E é uma comida vegana, hein? Ó pra você ver Então vou preparar aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza, galera Seguinte Já tá aqui na mesa Inclusive Todo mundo tá aqui também, ó Tá todo mundo esperando Vou tentar não mostrar o alimento Vocês estão curiosos pra ver como é? Eu tô Tá bonito É, tá com cara de gostoso Vamos ver se tá gostoso mesmo Porque eu não sei se eu soube Fazer direitinho Mas ó O alimento dessa vez é nada mais, nada menos do que guacamole Olha só Olha só que negócio bonito Olha, olha isso Esse é o guacamole, tá gente? Isso aqui no caso é só uns salgadinhos Que a gente... É nachos A gente só mergulha os nachos no guacamole Esse é o molho verde por causa do abacate Desses negócios E aí tem as coisinhas misturadas que eu mostrei pra vocês Quem vai ter as honras de experimentar primeiro? Eu? Ai meu Deus do céu, tá Eu não experimentei antes, tá galera? Vou pegar um vermelhinho aqui também Só pra comer tudo que tem direito Chegou a hora Vamos lá Ai meu Deus, ai meu Deus Querem saber a minha opinião? É Incrível Isso é muito bom Sério mesmo? Sério, experimenta Prova, você vai gostar Eu vou gostar Porque eu sou muito chato Com certeza que você vai gostar Pode comer, gente Fica à vontade É todos seus agora Eu nunca tinha feito Pesquisei na internet Minha irmã me ajudou inclusive A fazer tudo isso acontecer E foi uma maravilha E é gostoso, né? Tipo assim Querendo ou não é salgadinho Com um molhozinho que você molha assim E come E é totalmente vegano, correto? Com essa janta maravilhosa A gente finaliza o dia de vegano pra vocês Porque depois disso eu não vou comer mais nada, entendeu? A não ser que eu vou tomar água Porque a água é vegano Então o vídeo foi esse Se vocês quiserem mais vídeos como esse Deixa o like Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí E se você já for inscrito Me segue aí, ó No Instagram que tá aparecendo pra vocês Demorou? Então Um beijo Que agora eu vou comer meu guacamole Feito por mim Tá? Beijo Amo vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto